Vamos falar um pouquinho, então, agora do Nick DeVries. Foi convidado para treinar na Aston Martin. De repente, por apendicite do álbum, ele foi convidado para correr na Williams. Lembrando que a Williams tem um volante bem diferente de todos os outros. O próprio Remi já postou todos os volantes atuais da Fórmula 1 no onboard, lá na página dele do Instagram. E a gente vê que o volante da Williams é bem peculiar, bem diferente dos demais. E ele simplesmente coloca o carro no Q2, deixando o Latifi ainda no Q1. Lembrando que o carro é adaptado para o álbum, que tem 1,86 de altura, sendo que o DeVries tem 1,67, bem mais baixo. Faz uma corrida segura, garantindo um nono lugar e dois pontos para Williams. O que eu quero dizer é o seguinte, que era a opinião de vocês. Quando o piloto é bom, ele é bom mesmo? Ou a gente pode ficar justificando falta de adaptação na equipe, como a gente fala com o Daniel Ricardo, falta disso, falta daquilo, contrato está sim, contrato está assado. Quando o cara é bom, ele prova mesmo sem muita experiência no carro, ou não, Iglesias? Cara, o DeVries é um bom piloto. Ninguém é campeão da Fórmula 2 à toa. O DeVries está junto do Grubovic e do outro cara lá, que eu não lembro o nome, hipótese nenhum, é um russo com oito vitórias como os maiores vencedores da Fórmula 2. Foi campeão da Fórmula E. Então, é um cara que tem gabarito, que são 27 anos. Mas, eu acho que tem que esperar e fazer uma temporada completa, porque eu vou pegar, por exemplo, o próprio Tsunoda. Tsunoda, na sua primeira corrida na Fórmula 1, foi lá em ponto oi, depois, até agora não entregou nada. Eu acho que o DeVries é muito maior que o Tsunoda. Estoffel Van Dorn, grande prêmio do Bahrein de 2015. Exatamente. Foi o nome do lugar. O nome do lugar. Então, assim, e o DeVries, ele entrou no Williams ali, qual o compromisso que ele tinha? Nenhum. Nenhum. Se ele batesse o Latif, top. Mas o Latif, o outro lado ruim. Se ele ficasse atrás do Latif, ele poderia declarar, não estou acostumado, foi de surpresa, só se terminasse a corrida, estava bom. Então, assim, ele é muito bom, mas acho que não dá para colocar muita coisa em cima do Neville. Ele deveria, assim, muito cedo, porque a gente tem que ver um todo mundo fazendo a temporada inteira, essas coisas, para entender realmente onde está o nível do cara. E ele não tinha compromisso nenhum, o que viesse era o Lucas, mas ele foi muito bem. Não tenho o que dizer, o moleque guiou muito, tanto que no final da corrida não tinha força para sair do carro. Mas eu não gosto de fazer essas empolgações muito em cima de uma prova que o Kevin falou do Van Dorn, eu falei do Tsunoda e as coisas da forma 1 são anos, não é só uma prova, mas eu acho que ele merece uma vaga, pelo menos uma vaga para disputar uma temporada inteira para mostrar o seu valor, o De Vries mostrou o que ele merece. Kevin? Sim, mesma coisa, se você pegar, lembrei até de um outro exemplo aqui, o Gleito, o Roberto Pupo Moreno. Vai! Fazer umas corridas, às vezes, tipo, de substituição, era até chamado de super sub, porque quando o Pupo instituía às vezes fazia uma boa corrida, mas acho que quando ele teve a única temporada dele já não foi tão espetacular assim. É igual o Luiz fala, é aquele jogador que entra no segundo tempo e faz aquela bagunça, mas quando tem que jogar de titular... Posso estar enganado em relação aos fatos, porque faz tempo e eu não estou com a cabeça tão boa assim, mas se eu não me engano, Roberto Pupo Moreno, simplesmente ele perdeu a vaga com um alemão, um tal de Michael Schumacher, se eu não me engano, foi. Foi, foi, foi isso mesmo, foi isso mesmo. É um rapaz aí, diz que corre, sabe? Então, realmente, o cara... É difícil, Sobre o De Vries, assim, eu também acho cedo para poder falar em que pé ele está. Eu acredito que, assim, vamos sim fazer uma projeção. Eu acredito que pela carreira dele, Fórmula 2, Fórmula E, ele pode ser um piloto que pontue regularmente, pelo menos isso, né? Não vou dizer que vai ser, ah, o cara vai brigar pelo título, não, não, isso aí é muito simples. Acho que ele está no nível do álbum, do Gavi, ele está no meio daquela turma ali. Mas, assim, cara, o que mais me surpreendeu, não foi, cara, o De Vries ter feito essa pontuação, eu achei até, assim, dentro do que eu esperava para a habilidade dele, porque eu sempre ouvi falar muito bem dele, vi boas corridas dele na internet já, vendo vídeo e tal. Mas, cara, o que me surpreendeu foi sobre o Latif. Essa corrida do De Vries diz mais sobre o Latif Mas, assim, eu tenho, eu, assim, fico um pouco empolgado, na verdade, até pelos dados que eu mencionei aqui, e vocês mencionaram alguns exemplos também de pilotos que fizeram boas estreias, mas depois não renderam na Fórmula 1, mas eu fico, eu fico realmente, fico empolgado, porque o que que acontece? O De Vries, no treino da Aston Martin, o primeiro treino livre, foi a primeira vez que ele treinou uma largada na Fórmula 1. Pô, nós estamos falando do carro com mais desenvolvimento financeiro do mundo, a maior categoria de automobilismo do mundo, então, ele treinou apenas uma vez a largada, e, tá me entendendo? Assim, aquilo era tudo novo pra ele, por mais que ele seja campeão na Fórmula 2, a gente sabe que não é o mesmo carro, é bem diferente, por mais que ele tenha sido campeão na Fórmula E, mas o cara treinou uma vez a largada num carro diferente, pega o carro da Williams, que é adaptado por um piloto de 1,86 de altura, faz muito pra cima do Latif, aí realmente a gente tem que questionar a qualidade do Latif, mas assim, se você for ver o resultado que ele teve, foi o resultado que o Albon tem, já com toda a bagagem de Fórmula 1 que o Albon tem, tá me entendendo? Então assim, por isso que às vezes eu fico empolgado do Albon, o melhor resultado do Albon foi o 9º lugar e é o resultado que o De Vries fez nesse final de semana. Acho que se tivesse De Vries e Albon nessa Williams, talvez a Williams não seria a última colocada do campeonato de construtores. Sim, só que assim, a gente entra de novo naquela seara sobre a questão de pilotos que fazem uma estreia meteórica. Só foi o Van Dorni. O Van Dorni, um GP do Bahrein de 2015, foi 15? Não, acho que foi 16, foi que o Alonso se lesionou atrás do Gutierrez na corrida da Austrália. Ele bateu e capotou lá e teve que fazer até uma cirurgia nas costas. Aí ele foi pro GP do Bahrein e o Van Dorni não tinha corrido ainda com o carro da McLaren Honda. E ele ficou em novo lugar com isso, entendeu? E a gente sabe que o Van Dorni, cara, o Van Dorni era até um piloto ok, acho que ele foi prejudicado porque ele tinha louço do lado, né? Vamos também considerar isso. Mas... E o Van Dorni foi campeão da Fórmula 2 e ano passado venceu quem na Fórmula E? O De Vries, né? Esse ano ele derrotou o De Vries. Esse ano, né? Foi o De Vries. Esse ano, esse ano. É campeão da Fórmula aí. Van Dorni campeão e o De Vries. Ano passado o De Vries foi campeão e esse ano foi o Van Dorni. Pois é, os dois tem resultados parecidos, né? Então, será que o De Vries vai ser o outro Van Dorni? Então, não dá pra ter uma empolgação. Eu, pelo menos, não consigo também ter uma empolgação tão grande, entendeu? Porque eu lembrei... Cara, eu vi a corrida do De Vries e veio o Van Dorni na cabeça. Tem. Na hora. Acho que merece uma chance. Merece uma chance pra provar. Eu já concordo com o que o Luiz disse. De Vries na Williams com o Albon talvez ia ser pontuações uma corrida ou outra. Sim, isso eu concordo. No pombo. E expôs o Latifi muito, cara. O Latifi é, assim, um piloto que, tipo, nada contra a pessoa dele, né? Ele é um cara até que parece que o pessoal gosta muito dele dentro da Fórmula 1. Mas em questão de habilidade não dá, cara. É um piloto muito lento. Muito lento. Ele é aqueles caras que me lembram aqueles pilotos dos anos 2000 de Minardi, Barmalter, Brune, que ficava lá atrás tomando 50 voltas. O Latifi me lembra aquele indiano que correu na Force Angel ou na Arinha, o Kartkin. O Karu Shandok. Não, o outro. Kartkin. 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 Esse. Mas o Kartkin ainda teve o único piloto indiano a pontuar naquela corrida de 2005. E aí, o que... Outro? Outro? Outro Outro Outro